Bonjour! Meu nome é Marina, eu estou há dois anos aqui na França e a Bruna me convidou para vir no canal dela falar um pouco para vocês sobre a faculdade aqui na França. Esse meu terceiro ano aqui na França eu entrei na faculdade, a gente agora está em outubro, eu comecei a faculdade em setembro e eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente faz para entrar na faculdade aqui na França, algumas coisas que é importante a gente saber porque são diferentes do Brasil e tirar algumas dúvidas e têm sido levantadas tanto para a Bruna quanto para mim e que a gente acha importante trazer aqui para vocês. Então vamos lá! Tem algumas coisas que antes de começar a falar sobre faculdade aqui é importante a gente esclarecer para vocês contextualizarem, porque tem alguns vocabulários que são diferentes no sistema brasileiro e no sistema francês e regras e burocracias que são diferentes e que a gente acha importante explicar. Primeiro, a faculdade aqui é dividida em três ciclos, assim como no Brasil teria tipo a graduação, mestrado e doutorado. São chamados de licença, que seria a graduação, master, que seria o mestrado e doctorat, que seria o doutorado. Então só para vocês localizarem, caso vocês estejam indo num site de uma universidade francesa e estiverem vendo licença ou master e etc, para vocês entenderem o que isso quer dizer, tá bom? A licença é dividida em três anos, então a graduação aqui tem três anos, L1 o primeiro ano, L2 o segundo ano e L3 o terceiro ano. O mestrado são em dois anos, M1 e M2, e o doutorado são em três anos, D1, D2 e D3. Tem várias formas de você ingressar na faculdade na França sendo estrangeiro, e para entender essas formas é importante também a gente diferenciar o sistema estudantil aqui. Na França existe uma diferença entre universidade e école, né, université e école. Por quê? A école, que na tradução seria tipo escola, são escolas de ensino superior, privadas, tá, e são para algumas áreas específicas, que seriam mais ou menos, tem arquitetura, engenharia, comércio, comunicação, comunicação, comunicação globando marketing, etc., mas uma coisa business. E normalmente esses cursos, eles só têm em ecole, tá, ou pelo menos em ecole que eles são os mais reconhecidos. E a forma de ingresso é diferente, porque esse é um sistema privado, não é a mesma coisa que para uma universidade. Aqui eu vou estar falando para vocês sobre a universidade, francesa, pública, e não vou estar incluindo cursos como arquitetura, engenharia, comércio e comunicação. Parênteses para comunicação, porque tem comunicação em algumas faculdades públicas aqui sim, porém é diferente o esquema de uma ecole, porque a ecole, como eu falei, é mais business. Então, outra informação que é importante vocês saberem antes de eu explicar, é que o ano letivo aqui, ele não começa de janeiro a dezembro como no Brasil. O ano letivo aqui, ele começa em setembro e ele acaba em junho. O primeiro semestre vai de setembro a janeiro e o segundo vai de fevereiro a junho, tá, então se eu for falar para vocês, por exemplo, que as inscrições na faculdade começam em novembro, é quase um ano antes de começarem as aulas aqui. Então vamos lá, vou explicar, vou começar a explicar um pouquinho para vocês sobre as maneiras, as formas de entrar na faculdade aqui na França. O primeiro caso é se você estiver no Brasil, você tem que passar pelo Campus France e é o dossier blanc, tá, tipo um dossier branco, que se fala. O segundo caso é caso você esteja morando na França, porém você não tem um passaporte europeu, aí é um dossier vert. E o terceiro caso é caso você tenha um passaporte europeu, de preferência você mora na França, que é o Parc-Rusup. O dossier vert e o dossier blanc, eles são muito parecidos. A diferença principal é em questão a prova de línguas, no fato de que o dossier vert você pode entregar diretamente aqui na faculdade, e o dossier blanc você tem que passar pelo Campus France, é um sistema online, tá, e tem sempre um intermediário que vai estar ali, vai estar tanto para te orientar, quanto para te, às vezes, falar ó, não, a gente não pode passar adiante sua candidatura porque você não tem os documentos suficientes. O dossier vert, não. Você não tem ninguém muito para te ajudar, você vai ter que correr atrás na faculdade lá, perguntar e não sei o quê. Fiquem atentos a isso, leiam, pesquisem, perguntem em mil lugares, porque assim, eles não estão acostumados a lidar com estrangeiros. Isso é muito real, então, eles são muito perdidos, tem cada lugar, eles me respondem uma coisa, e eles... É muito complicado. Então, leiam muito, vejam muito casos de pessoas que foram atrás, vejam onde está escrito isso no dossier, às vezes até perguntar para o Campus France, eles sabem muitas coisas sobre o dossier vert, às vezes. E o dossier vert, exatamente pela falta de informação, você corre o risco de mandar um dossier, mesmo que para você esteja completo, os olhos da faculdade estão incompletos, você não vai ser aceito. Sem querer ser desmotivadora, mas a questão é assim, é mais para dar um toque para vocês, fiquem muito atentos em relação a isso. A outra forma é o Parcuzu, que é a forma que eu fiz, que teoricamente é para quem tem passaporte europeu. Eu não tenho passaporte europeu, porém, o meu caso era tipo, a exceção da exceção, porque eu já estava matriculada no ensino superior francês, eu fazia um curso de francês, um diploma universitário, um DU, que eles chamam aqui, na faculdade aqui de Toulouse, eu moro em Toulouse. Como eu já estava matriculada na faculdade, eu podia passar pelo Parcuzu. É uma exceção da exceção, então, assim, perguntem, eu liguei em mil lugares, não sei o que, e acabou que era isso mesmo, para mim, o meu caso era Parcuzu, e deu certo. Requisitos, né, gerais, não importa a forma de entrada que você vai ter. Você vai ter que ter um nível de francês mínimo, normalmente é de B2, mas tem alguns cursos que pedem C1. Inclusive, tem cursos que eles pedem B2, porém, eles dão prioridade para quem tiver C1. Então, se tiver ali cinco vagas e seis candidatos, você tem o B2, eles pediram o B2, e você tem o B2. Porém, os outros cinco, tem C1, eles muito provavelmente vão dar a vaga para os outros cinco C1. Principalmente quando é do Cieverro, porque eles só estão analisando estrangeiros, porque o Parcuzu que você está concorrendo com todo o resto da França, então é diferente. E outra coisa, é um atestado, uma certificação que precisa ser um DELF ou um DALF, que são, tipo, os testes oficiais de francês, como se fosse, tipo, o TOEFL, em inglês. Não adianta falar, não, eu fiz cinco anos de FISC, e agora eu tenho o meu certificado da FISC, de que eu falo francês C2. Tipo, não adianta, você vai ter que fazer esse teste de francês, que é um teste oficial, é caro, mas é isso. É um investimento, é um risco, porque se você não passar, você perde seu dinheiro, né? Se você se inscreveu para o B2 e você não teve nota suficiente para ser aprovado como um B2, você perdeu o dinheiro que você investiu naquela prova. Para quem já está aqui na França, tem a opção de fazer o TCF-DAP. E prestem atenção, porque é só o TCF-DAP, não é TCF-Public, o TCF... tem vários TCFs. Falando sobre os requisitos para entrar na faculdade na França, eu falei sobre o teste de línguas, tá? E o outro requisito que vocês precisam é ter sido aprovado no vestibular de uma faculdade brasileira, reconhecida pelo MEC, num curso da mesma área que você quer. Por exemplo, eu queria entrar em Letras Estrangeiras Aplicadas, que é um curso relacionado a negócios. Como eu tinha sido aprovada em relações internacionais na faculdade brasileira, eu anexei isso no meu documento, no meu dossiê, mostrei isso quando eu fui fazer a matrícula e ok. Porém, se eu não tivesse isso, assim, eles não reconhecem que eu tenho o ensino médio. Por quê? O BAC, né, o Bacalorreal, a prova que eles fazem é o saído do ensino médio, tá? E sem isso eles não são aprovados no ensino médio, é a forma de entrada para eles na faculdade. A gente, quando a gente se informa no ensino médio, a gente não tem acesso direto à faculdade. A gente tem que fazer uma prova para ver se a gente é apto para entrar naquele curso, naquela faculdade. Então, o que acontece? A gente precisa para eles, para a gente igualar o nosso diploma, o nível de estudos, a gente precisa provar que a gente foi aceito numa faculdade brasileira, na mesma área que a gente quer. Então, se eu quero entrar aqui, por exemplo, em Medicina, não adianta eu chegar com uma aprovação de Filosofia. Não adianta porque não é a mesma área, não tem a ver e para eles isso não significa que você está apto para entrar nessa faculdade. E não esqueçam disso porque isso está no dossiê VER, isso está explicado ali, está no dossiê BLON, o Campus France fala sobre isso e muita gente ignora. O seu dossiê VER, por exemplo, pode nem ser aceito para uma faculdade, pode ser considerado incompleto, porque falta isso. Tem faculdades que aceitam? Pode ter, mas depende. Depende de quem vai olhar o seu dossiê, depende se aquela pessoa prestou atenção nisso ou não. Outra coisa, muita gente perguntou se tem limite de idade na faculdade aqui. Não. Porém, a faculdade aqui, como eu estava falando, é um dossiê que você monta, tá? Não é uma prova, é um dossiê que você vai falar as suas motivações para entrar naquela faculdade, o que você fez nos últimos anos, se você tem algum lazer ou algum esporte que você é muito bom, ou línguas que você fala, eles vão perguntar tudo isso. Você vai ter que justificar, ou assim, é melhor você justificar o que você fez nos últimos 5 anos, mais ou menos, ou, tipo, desde que você se formou no ensino médio, o que você fez? E isso muitas vezes é levado em consideração. Muitas vezes eles não ligam, mas a maior parte das vezes eu acho que eles ligam sim, porque eles consideram importante. E aí você vai falar, ou tipo, ah, eu trabalhei, ou, ah, eu estudei, fiz um curso, ou não fiz nada na minha vida, e isso a idade às vezes interfere, porque uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, ela vai ter, tipo, o histórico de vida dela, tipo, muito mais coerente, tipo, que quer seguir os estudos, do que uma pessoa como eu, por exemplo, que me formei faz 7 anos, e agora, com 24 anos, fui me inscrever pra faculdade. Então, o meu histórico era assim, o que você fez ano passado? Fiz um curso de francês, e ano retrasado? Fiz um curso de francês, fui ao pé, trabalhei não sei onde, fiz não sei... Preço. Essa parte todo mundo quer saber, e deixei um pouco pro final, mas vamos lá, porque é bem importante. Muita gente fala, e eu sempre falei, eu falei, ah, não, fazer faculdade fora é muito caro, não, não tenho condições, e, ah, você é rica, você faz faculdade na França, não sei o quê. Gente, a faculdade, tipo, a universidade aqui, é muito barata, é quase gratuita, tá? É uma licença aqui, por ano, você paga 170 euros. Um master, por ano, você paga 243. E um doutorado, por ano, 380. Então, assim, não é caro, é muito mais barato do que você fazer, por exemplo, uma faculdade particular no Brasil. Eles tinham uma polêmica, ano passado eles estavam querendo aumentar as taxas pra estrangeiros. Sim, tiveram faculdades que aumentaram, e aí, sim, é quase inacessível, porque é muito caro, tá? É, tipo, pra você fazer uma licença de 2.700 e um master e doutorado de 3.700 euros. Então, sim, é muito caro, mas foram poucas as faculdades que aceitaram isso. Você tem que, normalmente, pergunte pro Campus França, tá? Busque as listas, normalmente eles têm isso disponível, pra saber quais faculdades aceitaram. E um adendo. Essa taxa é somada, também, com uma taxa anual de 91 euros, pra um órgão chamado SEVEC, que é o que te dá direito a ter a sécurité sociale francesa, ou seja, de estudante. Tem, por exemplo, seguro-saúde. Se você ficar doente, você pode ir no médico, você vai ter uma cartinha, a carta vitale, e você vai ser reembolsado, por exemplo, de uma grande parte desse valor. E aí você pode falar, não, mas eu não quero ter direito a isso, ou não ligo. Não, você tem que pagar isso. Exatamente porque a França não quer que você fique doente e não tenha como cobrir seus gastos ou que você fique dependendo do governo. Então, todo mundo tem que pagar esse valor. Então, vamos lá. Vamos terminar de responder essas questões que a galera vive perguntando. Depois que eu terminar meus estudos na França, eu tenho direito a continuar na França? Sim. Tem um visto que chama visto de procura de trabalho. Depois que você se forma na França, tá, você pode pedir esse visto, esse visto, se não me engano, tem duração de um ano, e você está buscando um trabalho. A questão é, se você não achar um trabalho, você tem que ir embora. Dois, você tem a possibilidade de pedir nacionalidade. A Bruna falou sobre isso já também, então não vou explicar muito, mas basicamente, depois de você estar na França, de você ter feito seus estudos na França, você tem direito a pedir nacionalidade francesa. Marina, eu posso trabalhar durante a faculdade? Pode! Pode, tá? A França é um dos países que ele te deu um visto de trabalho, junto com o visto de estudante. É uma carga horária menor, é meio período, então você pode trabalhar mais ou menos 20 horas por semana, carteira assinada e tudo. E se você for receber um salário mínimo, você vai receber em torno de 650 euros por mês. se você estiver trabalhando esse máximo de 20 horas, se você estiver trabalhando menos horas, você provavelmente vai receber menos. A questão é se dá para se virar com isso, se isso é suficiente, depende. Talvez em Paris, por exemplo, não seja, mas em Toulouse, por exemplo, é, porque você pode pagar um aluguel, por exemplo, de 400 euros. E é isso, com luz e etc. Incluso, havendo, normalmente, tipo, uma república, né, que eles chamam de colocação, que é dividir casa com alguém, porém, é possível. É importante vocês saberem que o Master aqui, ele não é reconhecido como mestrado no Brasil, hein, gente? Não é reconhecido. É completamente diferente. Se você for fazer uma graduação sanduíche, é uma coisa, porém, se você se formar aqui como Master, no Brasil não é reconhecido, porque, teoricamente, não é a mesma coisa. Porque, se não me engano, no Brasil, você, tipo, no mestrado, você tem que elaborar uma tese e apresentar uma tese, né, e essa tese tem que ser aceita pra você ser um mestrando. E aqui, não. Né, aqui você vai elaborar uma tese, mas você não vai precisar apresentar e, basicamente, o que vai contar são suas notas. Porque, assim, muitos lugares no Brasil não vão estar nem aí pra essa diferença. Né, se você for buscar emprego, você vai colocar Master, Mestrado na França e faculdade tal, de tal ano a tal ano, em tal área, etc. E ótimo. Porém, se você quiser fazer um doutorado no Brasil, por exemplo, eu não sei se eles vão aceitar, se eles vão... Provavelmente, eles não vão considerar um mestrado e você não vai poder entrar no doutorado. Você vai ter que fazer um mestrado no Brasil. Ou, se você quiser um trabalho de professor universitário, eles não vão considerar você como mestrando. Tá? Como alguém que tenha... Mestrando não. Como alguém que tenha um mestrado. Como um mestre. Outra coisa. Tem possibilidade de fazer intercâmbio na faculdade aqui? Sim! Aqui eles têm um sistema que é muito legal, que se chama Erasmus. Que é um sistema, um acordo dos países europeus. Tá? E o Reino Unido tá incluso, pelo menos por enquanto ainda. Que, entre o terceiro ano de faculdade e o segundo ano de Master, você pode fazer um intercâmbio com outro país europeu e o intercâmbio é gratuito. Mesmo se você for, por exemplo, para a Inglaterra, onde a faculdade é paga, você vai pagar a faculdade só na França. Você não vai ter que pagar a faculdade na Inglaterra. Assim como alguém que vem da Inglaterra para a França e vai pagar só o preço da faculdade na Inglaterra e não vai pagar na França. Esse sistema é semestral, então, tanto você pode, tipo, passar dois semestres no mesmo país, quanto você pode fazer um semestre, tipo, na Espanha e outro na República Tcheca. Depende do seu projeto de estudos, depende do centro de relações internacionais da faculdade, que é quem vai olhar isso e etc. Por exemplo, o meu curso é um curso mais de negócios, porém, como é um curso de negócio misturado com línguas e as línguas que eu estudo são inglês e espanhol, eu só posso ir para países anglofonos ou hispanofonos. Tipo, eu não posso ir para países, por exemplo, Alemanha. Mas isso depende muito de cada um, de cada universidade. é mais curso de línguas que tem essa restrição, que são mais chatinhas. E aí, se você quiser ir para um país fora da União Europeia, tem acordos bilaterais, que eles chamam, por exemplo, o Brasil, mas aí, normalmente, as taxas de inscrição são por sua conta. Então, se você vai para os Estados Unidos numa universidade americana, muito provavelmente, você vai ter que pagar o ano letivo daquela universidade americana. E uma coisa importante são os documentos que vocês vão precisar para entrar na faculdade aqui. Lembrem, esses documentos tem que estar traduzidos. Tem que ser um tradutor juramentário. É caro? É. Tá? É um gasto? É. Porém, é um dos poucos gastos que você vai ter para se inscrever. Porque, basicamente, são o teste de línguas e a tradução. Tá? Quem vai fazer pelo Campus France depois vai ter que pagar também uma taxa, tá? Do Campus France. É para quem está no Brasil ainda, então, essa taxa, na minha época, acho que era R$500, carinho. Mas, de qualquer forma, acho que continuou sendo muito mais barato do que, quando a gente vai no Brasil, por exemplo, tem, no final de ano, tem aqueles 10 vestibulares, tem que pagar R$100 para cada um, R$120, R$140, devem ir no vestibular. Eu acho que aqui ainda, esse processo de inscrição, ele é ainda mais acessível. Quais documentos que você vai precisar? Normalmente, documentos básicos de identidade, tipo passaporte, certidão de nascimento. Vocês vão precisar também de um documento de aprovação no ensino médio, né? De conclusão no ensino médio, tá? traduzido, vocês vão precisar do histórico do ensino médio, e vocês podem acrescentar algumas coisas, tipo carta de recomendação de um professor, se vocês acharem, por exemplo, que isso pode ajudar no seu dossiê, vocês podem acrescentar isso traduzido. Não, não, eles não vão adivinhar, eles não vão pedir para alguém traduzir para eles, não, você tem que se ocupar de se encarregar, de mandar isso traduzido para eles. E é isso, aí a aprovação na faculdade também que eu falei, que é essencial, tá? essencial vocês terem sido aprovados numa faculdade no Brasil, no mesmo curso que vocês querem ingressar na França, mesmo curso, não, na mesma área, desculpa, na mesma área que vocês querem ingressar na França. É meio relativo a ser questão na mesma área, porque eu acho que, por exemplo, se você quer fazer medicina, não adianta você ter sido aprovado em nutrição, por exemplo, isso fica muito, é muito subjetivo, depende muito da faculdade, a chance de não aceitar em São Grande, porém, se você quer fazer, por exemplo, o meu curso, por exemplo, que é um curso muito amplo, servir a administração, servir a relações internacionais, o comércio exterior, tinha várias coisas, até porque não existe um curso equivalente no Brasil. E é isso, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, deem um like aqui, sigam a Bruna, queria agradecer a Bruna por essa oportunidade de estar explicando aqui para vocês, trazendo esse conteúdo para vocês, um pouco a minha vivência. De verdade, boa sorte para vocês, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo Instagram, que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Já cansei de mandar áudio de 20 minutos para a galera para tentar ajudar. E é isso, espero ter sido útil e um beijão. Aqui na França, o sistema é muito menos lotado do que no Brasil, então não tenham medo, assim, eles, na teoria, é para ter vaga para todo mundo, porque eles consideram que a educação é um direito, não é um privilégio. Então, eles tentam aceitar o maior número de gente possível, os sistemas aqui são feitos exatamente para que todo mundo tenha uma chance. E é isso, façam um bom dossier, façam uma boa carta de motivação, uma ótima carta de motivação, aliás. Acrescentem tudo que vocês puderem sobre vocês, línguas que vocês falam, intercâmbios que vocês já fizeram, onde vocês já trabalharam, trabalhos sociais também, e tentem fazer tudo, tipo, se encaixar, sabe? Então, eles vão, por exemplo, estranhar, se você for uma pessoa que você estava no curso de engenharia, agora você quer fazer letras, tá? Eles vão olhar e vão falar, não tem a ver com a história dessa pessoa, porém, você, na sua carta de motivação, é exatamente o momento que você tem para explicar isso para eles, tá? O que que te levou a fazer essa, tomar essa decisão, e por que você decidiu sair de engenharia e vir fazer letras? E aproveitem esse espaço, escreve, reescreve, escreve, reescreve, escreve, reescreve, peçam para alguém corrigir, peçam para outras pessoas lerem, e a carta de motivação tem que ser redida em francês. A carta de motivação não é algo que você tem que dar para um tradutor juramentado é traduzir, não. A carta de motivação, você mesmo tem que ter escrito em francês, claro, você pode pedir para o seu professor te ajudar, para quem quer te ajudar, mas eles não querem um papel de uma tradução, não. Eles querem a sua carta escrita por você. em francês, em francês, em francês,